A furacão mandou avisar O quê? Se o bagulho agora é a terra E o... Se subir Vem, vem A furacão mandou avisar Se o bagulho agora é a terra E o... Se subir Vem, vem A furacão tá em São Paulo A chapa vai esquentar Parapapapá A furacão tá em São Paulo A chapa vai esquentar É o tsunami DVD A chapa vai esquentar Parapapá Se colar A chapa vai esquentar Parapapapapá É o bonde da furacão Tchatu, 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 tchatu Ao som do tamborzão Ao som do tamborzão Oi, é o bonde da furacão Aham, 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 aham Ao som do tamborzão Quem sabe canta? Não mexa comigo, comigo, comigo Eu sou do bonde Oi, 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 oi Vacilou Oi, vacilou Esse é o bonde da furacão A furacão mandou avisar E a tsunami fazendo barulho É pra curtir, pra chacrude A furacão mandou avisar E o... Vem, vem Rio de Janeiro é só E em São Paulo é só A furacão é só, só balada E a tsunami é só, só balada